Música Música O que você está fazendo? Você está fazendo o seu próprio, mas eu estou fazendo o meu próprio. A ideia é isso, olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso doido? Mamãe! Nero! 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 Nero!